E aí, seus ressacudos, e suas ressacudas, devido ao grande sucesso do primeiro vídeo que fizemos, com os melhores momentos do canal, resolvemos fazer a parte 2, pois estamos preparando vários vídeos novos, pois nosso sonho é ganhar bastante dinheiro, desmascarando os iluminatis, e gastar com garotas de programa. Amigos, estamos mexendo com poderes poderosos, por isso, resolvemos criar um canal reserva, pois a qualquer momento, os iluminatis podem excluir esse nosso canal. O link do canal alternativo está na descrição. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, dê like, siga-nos em nossas redes sociais. Bom, espero que gostem do vídeo, se não gostarem, não tornem aí. Então vamos lá, vamos analisar mensagens subliminares, ocultas e escondidas, em grandes marcas famosas, com o desejo de dominar o mundo. Vamos começar com uma das marcas mais famosas do mundo, a Coca-Cola. Coca-Cola pode até ter as suas origens nos Estados Unidos, mas sua popularidade se tornou verdadeiramente universal. Hoje, você pode encontrar Coca-Cola em praticamente todas as partes do mundo, inclusive no Acre. Olhando a sua logo, parece não ter nada demais, mas ela esconde segredos macabros. Se virarmos assim, podemos ver escrito, alô, diabo, uma saudação para o Coisa Ruim. Se pegarmos duas logos, e juntarmos assim, podemos ver essa imagem assustadora. E não podemos falar de Coca-Cola e não falarmos de Pepsi, Pepsi é uma cópia de Coca-Cola. No começo até logo a Pepsi, copiava a Coca-Cola, mas com o tempo foi tendo a sua marca própria, mas mesmo assim escondendo segredos secretos e assustadores. Pepsi também possui mensagens subliminares, ela também esconde segredos assustadores. Se colocarmos uma cabeça, braços e pernas, mostra a obesidade, que é o que acontece com quem bebe esse tipo de coisa. Ela faz referência a Yin Yang, o símbolo da nova era. Além disso, se olharmos essa marca em outro ângulo, podemos ver escrito em inglês, Is Dead, que significa está morto, muito assustador, por isso não bebam Coca-Cola nem Pepsi. Bebam Dolly. Ainda no ramo alimentício, temos também um salgadinho muito famoso, Doritos. Só pela logo já podemos ver que não é coisa boa. E não satisfeitos ainda fazem um salgadinho com o formato do Triangulo Illuminati. E mesmo assim ainda não satisfeitos, fizeram um comercial muito assustador. E jogam na nossa cara, sem nenhum pudor, toda a sua vontade de conquistar o mundo, através do iluminatilismo e ocultismo. Os principais acordes do rock também são três. Coincidência? Coincidência? Coincidência. Então fique ligado porque estamos com terceiras intenções para o Dolapalooza Brasil. Este comercial termina em 3, 2, 1. Muito assustador é de arrepiar os cabelos do cu. Então se você come salgadinho Doritos, bebendo Coca ou Pepsi, definitivamente você não vai para o céu. Agora vamos falar sobre a Disney. Sem dúvidas em seus desenhos e filmes escondem segredos ocultos. Um dos filmes mais famosos é o do Rei Leão. Observando a sua logo, podemos ver claramente uma mulher de costas. Seminua. Que coisa feia em Disney. Existem várias mensagens subliminares sobre a Disney. Quem sabe faremos um vídeo só com os segredos da Disney. Pois hoje vamos falar apenas de sua logo. Olhando assim parece não ter nada de mais. Mas se olharmos bem, podemos ver escondidos meia, meia, meia. Muito assustador. Então se você assiste um filme da Disney, comendo Doritos, bebendo Coca ou Pepsi. Definitivamente você não vai para o céu. Você conhece o Mario. Então Mario é sem dúvida o jogo mais famoso do Nintendo. Em um de seus logos, o Mario Galaxy. Podemos ver que algumas letras estão com brilho. São as letras U, R, M, R, G, A, Y. Juntamos essas letras. Colocamos no Google Tradutor. A tradução ficou. Você é gay. A Nintendo mandando uma mensagem para seus fãs. Um detalhe que chamou com muito nossa atenção é Luigi. Luigi é irmão de Mario. A roupa de Luigi é verde. Verde é o uniforme do Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Pesquisamos para ver o que significa a palavra Nintendo. Encontramos. Suponha-se que o nome Nintendo signifique. Deixe a sorte para o céu. Sabemos que eles fazem qualquer coisa para conquistar o poder. Nem a Nintendo escapa. Se você joga Super Mario no Nintendo usando uma camisa com personagens da Disney, comendo Doritos, bebendo Coca ou Pepsi, você com certeza não irá para o céu. Agora Hellman's. Se colocarmos Hellman's no Google Tradutor, a tradução fica Homem do Inferno. Se você come Doritos com maionese Hellman's, jogando Super Mario no Nintendo, usando uma camisa com personagens da Disney, bebendo Coca ou Pepsi, você com certeza tem algum problema. Até o próprio Google tem sua mensagem subliminar. Go, significa vai. Ugly, significa, comer com os olhos. Vai comer com os olhos. No seu navegador, o Google Chrome, podemos ver, meia, 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 muito assustador. Energético Monster, em sua logo podemos ver essa marca, mas descobrimos que essa marca significa o número 6 em breu, vejam a semelhança. De novo, meia, 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 um de seus eslogans é, um liaxe de berti, que a tradução para o português é, libertar a besta, ou a, vorta, cê tá doido. Aida falando sobre energético, podemos ver o Red Bull, que em um comercial faz referência ao número 6, meia, meia, um de seus eslogans é, Red Bull te dá asas, a tradução de Red Bull é touro vermelho, levando ao pé da letra. Temos essa frase, o touro vermelho te dá asas, não faz o menor sentido, acho que foi a Dilma que criou esse eslogan. Na logo do Motorola podemos ver uma imagem sexualmente explícita, podemos ver um órgão reprodutor masculino introduzindo em um órgão reprodutor feminino e também no próprio nome Motorola, podemos ver duas coisas que as meninas de hoje em dia adoram. Volkswagen, podemos ver dois triângulos iluminatis, além de ver um corpo sem cabeça. Adobe, além de seu formato, triangular e iluminati, também podemos encontrar, 6, 6, 6. Cerveja Heineken, assim não podemos encontrar nada demais, porém se virarmos de cabeça para baixo, veremos algo assustador. Podemos ver mensagens subliminares em operadoras brasileiras, claro, aqui fica claro o número 6, meia, meia, olha o que descobrimos sobre a Vivo. Tim, olha aí de novo o número 6, em hebraico, e de novo, meia, meia, meia. Você não se contenta com o grupo da família e dos amigos? Não! Nessa propaganda da operadora Tim, podemos ver que eles usam o simbolismo do olho que tudo vê, passando repetidas vezes, sem nenhum pudor, jogando em nossa cara, sua verdadeira identidade. Agora, oi, não tem nada de mais, só é uma operadora ruim mesmo. Com certeza existe mais segredo sobre marcas famosas, talvez a gente feça uma parte 2 desse vídeo. Vamos analisar o nome de Bolsonaro, se colocarmos o número 6 em cada letra, O, de Bolsonaro, olha só como fica, meia, meia, meia. Não é só isso, na Bíblia diz em Coríntias 3, São Paulo, que o anticristo virá como falso messias dizendo ser o salvador do mundo, o nome de Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro, isso mesmo, messias, o falso messias, o falso salvador do mundo. Ele se diz católico, na Bíblia diz que o anticristo está para nascer, escrevemos no Google tradutor Bolsonaro e separamos dessa maneira, colocamos para traduzir para o idioma romeno, que é onde o papa fica, em Roma. A tradução ficou, ele nasceu, sim o anticristo já nasceu, e o nome dele é Bolsonaro, mas não satisfeitos. Então escrevemos de novo no tradutor Bolsonaro e colocamos no idioma da Bósnia, porque Bolsonaro é um bosta, a tradução ficou, adore naturalmente, e colocarmos no idioma soto do sul, significa que assim seja. Então mudamos e escrevemos, messias, colocamos no idioma africano, já que Bolsonaro é racista, olha o que apareceu, nada. Mas quando a gente foi apagar algo aterrorizante aconteceu, apagamos até ficar assim, mess, com dois s's, e a tradução ficou, confusão. Depois apagamos um s, a tradução ficou, faca. Faça a você mesmo o teste. Muito assustador. As coincidências não acabam por aqui, encontramos um vídeo no Facebook em que parece ter sido feito uma premonição. Acha que você não consegue chegar perto de gay, você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Chacote rápido. Faca. Petramontina. Veja a data do vídeo. 7 de outubro de 2017. O atentado contra ele foi em 2018. É de arrepiar os cabelos do... E analisamos também o díngua oficial de Bolsonaro. Preste muita atenção nessa parte. Chegou, chegou a hora, aconteceu o dever. O Brasil precisa de você. Não tem nada de mais, só é ridículo mesmo. Mas agora veja o que aparece. O Brasil precisa de você. Vários triângulos iluminatis. E colocamos um trecho ao contrário e veja com seus próprios ouvidos. A música esfrega na nossa cara nitidamente. Ele é Belzebú, Luiz Haddad e Manu. Ouça mais uma vez. Ele é Belzebú, Luiz Haddad e Manu. Já deixando claro a sua parceria com outro candidato. Não tem rivalidade. É tudo uma farsa. Todos fizeram um pacto para terem o poder. Você com certeza já ouviu essa música do capeta, Caneta Azul, Azul Caneta. Ficamos pensando como uma música tão horrível faz tanto sucesso. Então investigamos e encontramos a resposta. Foi muito assustador. Antes, se inscreve em nosso canal. Ele fala que vai oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Isso mesmo, Nazaré, onde Jesus passou a maior parte de sua vida. E também é uma referência à vilã Nazaré, da novela Senhora do Destino. Olha só a cor da logo dessa novela. Isso mesmo, Azul. Maria de Nazaré te descorre. Nessa cena com certeza ela assinou esse documento com uma caneta azul. Nessa outra cena ela foi expulsa da boate. Adivinham a cor da boate? Isso mesmo, boate azul. Aqui ela pega carona com o rapaz em uma carreta azul. Além de matar as pessoas jogando da escada. Ela também matava usando um objeto. E adivinhem só que objeto era esse? Era uma tesoura. Mas seria bem louco se fosse uma caneta azul, né? Por isso essa música, a família Nazaré e a família Pinto. Ele oferece essa música também para a família Pinto. Isso mesmo, Pinto. Não preciso falar nada. E colocamos essa parte que ele fala, de trás para frente. Vejam com seus próprios ouvidos. Limpa Lima, Faera, Sandra Lima, hipótese alguma sem siro. Limpa Lima, Faera, Sandra Lima, hipótese alguma sem siro. Vamos lá, Lima é a capital do Peru. Ele disse limpa Lima, significa limpo o Peru. No Brasil ainda, nós temos por ano mil amputações de pênis com falta de água e sabão. A preocupação então também nesse sentido. Por isso, limpe o Peru. Obrigado presidente por se preocupar com o meu pênis. Pois vamos falar do empresário e apresentador mais popular do Brasil. Silvio Santos, que de santo não tem nada. Durante um quadro de seu programa, ele fala escancaradamente que fez um contrato com o Lucifer. Ouçam com seus próprios olhos. Eu fiz um contrato com o rapaz chamado Lucifer. Conhece o Lucifer? Acredo. Ele queria me comprar a minha alma, eu falei, pode levar. Acredo. O Lucifer levou a minha alma e me deu baixo prazo. Verão, não resta nenhuma dúvida, mas o Ressac e a investigação investigou-o mais profundamente. E descobrimos coisas assustadoras. O nome verdadeiro de Silvio Santos é, Cenoura Bravanel. Escrevemos Cenoura Bravanel no Google Tradutor. Separamos as sílabas assim, detectou o idioma italiano. A tradução ficou, se não for bom. Isso é muito simples. Se não for bom, é porque é ruim. E o que é ruim, não é bom. O pai de Silvio Santos se chamava Alberto Bravanel. Ele era o imigrante grego. Então voltamos para o Google Tradutor e colocamos para traduzir para o idioma grego. E a tradução ficou, nem mesmo um cadeado. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. Pois os cadeados são para proteger algo valioso. Os piratas guardavam seus tesouros em baú. E trancavam com um cadeado. Isso mesmo, baú. Silvio Santos é dono do baú da felicidade. E vocês lembram como a dona Florinda chamava o Kiko. Isso mesmo, tesouro. E o personagem principal da série Chaves se chama, Chaves. E o que usamos para abrir cadeados. Isso mesmo, Chaves. Muito assustador. Silvio antes de ser bilionário trabalhou como camelô. Se a gente tirar o acento da palavra camelô, fica camelo. Camelo é um animal que seu habitat natural é no deserto. E deserto é muito quente. E sabemos que no inferno também é quente. Silvio apoia Bolsonaro. Bolsonaro está acabando com a nossa Amazônia. Se continuar assim a Amazônia também vai virar um deserto. Mas não vou falar muito sobre Bolsonaro. Os seus seguidores matam as pessoas muito facilmente. Além de ser dono do baú da felicidade, Silvio também é dono da TELICENA. O mascote da TELICENA é um porco. Porco também é o mascote do Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Além de ser dono do baú da felicidade e da TELICENA, Silvio também é o dono do SBT. SBT antigamente era chamado de TVS, que significa TV do Satã. TVS tem 3 letras, SBT também tem 3 letras, 3 mais 3 é igual a 6. Silvio tem 6 letras, Santos também 6 letras, então temos meia, 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 horripilante. Silvio gravou algumas músicas, ao todo foram mais de 30 músicas. Não ouvimos todas, pois temos dó de nossos ouvidos, mas as que ouvimos foram assustadoras. Uma muito conhecida é a música Ritmo de Festa. Colocamos ela te traz para a frente, vejam com seus próprios ouvidos. Ele fala nitidamente, ah, traz o uísque e o Red Bull, uísque. Silvio também gravou algumas marchinhas de carnaval. E todos nós sabemos que carnaval não é de Deus. Uma dessas músicas se chama Meu Coração é Corintiano. O corpo, eu não me engano. O coração é corintiano. Não vamos falar nada sobre corintianos, pois eles também matam as pessoas muito facilmente. Mas pegamos essa parte da música. Eu não sabia mais o que fazer. Toquei o coração. E também colocamos de trás para frente. Ele fala sem nenhuma dúvida, não é Serol Coelito, preso aqui com o diabo. Aí nós vai muir. Ouça mais uma vez. Muito assustador. Silvio também canta a música, a pipa do vovô não sobe mais. Para fazer pipa é preciso linha, papel de seda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam em nosso canal, dê like. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Logo mais voltaremos com vídeos novos. Muito obrigado por assistir até o final. Vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.